Feliz estou em recordar do tempo em que eu dei De pés descalços pelo chão e sem preocupação Jamais irei me esquecer dos anos que deixei Momentos tão felizes que não voltam nunca mais Sincero e puro coração, a dança que eu quero te ver Amando semelhante, sem nada descender Ver as pequenas coisas contigo pra sorrir Detalhes tão pequenos que nos fazem mais feliz Vou voltar a ser criança que tudo quer perder Entregar completamente ao Pai cada dia do viver Nem mais pequenas coisas Não me muda por mim Quero voltar a ser uma criança outra vez É seu desejo estar no céu Com risa, beleza Perdoe alguém no mar do ar Sem nada esperar Sem nada esperar Eu vou buscar o sincero Que nunca vai ser o olhar Eu vou buscar o amor E eu vou buscar o amor E o resto de vida que a luz deixou Vou voltar a ser criança E em tudo detender Entregar completamente ao Pai Cada dia do que tem Grandas pequenas coisas Vou me mudar Quero voltar a ser Uma criança outra vez Quero voltar a ser Uma criança outra vez